Jones, eu acho que você até colocou já a resposta na sua pergunta A Flórida tem se destacado como um estado que segue receitas inteligentes E isso se deve a fortes convicções Porque você precisa resistir a uma pressão muito grande De uma imprensa, de uma big tech E da própria política Que foram todos tomados por militantes radicais Então o primeiro ponto que a gente tem que trazer Para analisar o que acontece com a Flórida hoje É o que aconteceu com a política americana e com a imprensa americana Tanto o Partido Democrata quanto a mídia mainstream Passaram nas últimas décadas por uma revolução silenciosa Entre aspas, que já não é mais tão silenciosa Mas começou assim, comendo pelas beiradas Se apropriando de alguns conceitos Tanto é que tem gente que até hoje confunde liberalismo No sentido americano com liberalismo clássico E não poderiam ser mais antagônicos Então isso vem acontecendo desde a década de 60, 70 De maneira deliberada em parte E de maneira inconsciente, por outro lado E o que nós temos hoje é um Partido Democrata muito radical Uma imprensa que parece uma extensão desse Partido Democrata E todos pressionando governantes, autoridades Para que sigam essa cartilha Então quem não segue essa cartilha Vai ser alvo de muito ataque, de rótulos Que vão depreciar, que vão demonizar Esses oponentes do progressismo, digamos assim E você precisa ter uma convicção muito sólida De certos valores E acreditar que o que você está fazendo É o certo, é o melhor Para a população Para você resistir a essa pressão Então, em geral E eu acho que isso vai ser o fio condutor Das pautas Nesse nosso podcast hoje Porque nós vamos falar depois De comentarista declarar o não voto E tudo mais Eu acho que o que está em jogo aqui, Jonas Acima de tudo é Bom senso versus ideologia E aí vem aquela dificuldade de você definir bom senso Todo mundo acha que aquilo que você defende é o bom senso Mas eu não sou um relativista Eu acho que existe uma certa região cinzenta Existe alguma elasticidade para o conceito Mas não tanto Não é infinito A gente sabe no fundo, no fundo O que quer dizer quando fala que a pessoa age com bom senso Por exemplo, ela é mais cautelosa Em ignorar tradições que sobreviveram ao teste do tempo Ela é mais prudente Ao fazer uma abordagem Em relação a certos tabus Ela não vai fazer tabula rasa de todo o passado E querer criar do nada Uma sociedade totalmente nova Criada da sua cabeça Isso é a postura do revolucionário arrogante Isso vai contra o bom senso O bom senso é você Entender aquilo que vem funcionando Aquilo que traz resultados E você não sucumbir a uma visão de mundo A tirania da visão Como diria Thomas Sow E tão pouco, já que eu mencionei o Sow Adotar aquilo que ele chamava de monopólio das virtudes Ou seja, só quem defende o meio que eu defendo Que é o meio inusitado Nunca antes testado Radical E só quem defende esses meios É do bem Se você não defende esses meios Você é negacionista É genocida É do mal Então o grande teste de fogo da Flórida Que tem uma população de imigrantes em peso Formada por latinos Que fugiram de seus países em crise E via de regra Por conta da esquerda no poder Inevitável concluir isso Aqui tem um termômetro Que você sabe O país que está sob o domínio da esquerda na América Latina Mais destrutiva A esquerda mais radical Que é o que está tendo mais fluxo imigratório Onde eu vivo, por exemplo Uma cidade de 70 e poucos mil habitantes Já foi chamada de Weston Que é o nome Westonzuela Porque só tinha venezuelano Agora já está virando Westonzil Porque veio muito brasileiro Depois da vitória da Dilma E tudo mais Aí agora está virando Argentina Está vindo um bando de argentinos Então existe uma lógica aqui imigratória E aí esses imigrantes Eles têm uma visão E como denominador comum Anticomunista Porque eles fugiram Desses experimentos fracassados Na América Latina E também muitos são católicos Porque é a configuração predominante Religiosa na América Latina Então eles tendem A ter uma certa rejeição também Nessa visão mais radical Progressista Chamada de progressista Ideologia de gênero E tudo mais Aborto indiscriminado Então via de regra Não é um estado vermelho No sentido republicano Tampouco blue Tampouco democrata É aquele meio swing state ali Meio rosa Mas ele tem De uns tempos para cá Tido uma pegada mais conservadora E vota mais republicano E o Ron de Santos Foi essa feliz escolha Que ele lidera Ele tem uma taxa de aprovação grande Ele lidera a pesquisa para a reeleição Alguns institutos usam aí Uma margem muito estreita Que eu duvido que seja verdade E o que é a marca do Ron de Santos É o bom senso Ele não é um cara ideológico Ele não é um direitista Neoconservador Conhecido por posturas Mais militantes Ou ideológicas no passado Ele é um governador Que coloca a prioridade Da população da Flórida A sério Ele leva essa prioridade No seu dia a dia Para as medidas E decisões de governo Então, por exemplo, quando ele compra a briga Com a doutrinação ideológica Nas escolas Para não levar ideologia de gênero Para crianças de seis anos de idade Isso não é uma visão dele Ideológica e tudo mais É bom senso Ele fala assim É razoável você achar Que vai pegar uma criança de seis anos E dizer Você pode ser menino ou menina Acabe a você escolher Não, isso não é razoável Isso não é função da escola pública Então, ele está agindo com base em bom senso Na pandemia Foi o verdadeiro teste de fogo dele E ali No começo Ele sentiu a pressão Era muito grande Era do mundo inteiro Ele sentiu a pressão Mas ele logo percebeu Que aquilo estava equivocado Que o falte O falsismo Estava levando O mundo E os Estados Unidos A abraçar O autoritarismo Insano Em nome da ciência Ele falou assim Isso é o melhor para o povo Da Flórida? Não Então ele começou ali Já a comprar essa briga Contra passaporte sanitário Aí os cruzeiros ameaçaram Não aportar mais na Flórida Ele falou Não venham Ele bancou certas Batalhas E venceu Então, de novo É um governo Calcado pelo bom senso O Ron de Santos Ele é muito mais presidenciável No sentido de Liturgia do cargo Do que o próprio Trump Ele não é um Vai, um atirador Um franco atirador Ele não é Ele é um cara Que ele tem postura De autoridade De governante Ele entende Que é preciso Ter uma certa postura Porque ele é um representante Do povo e tudo E tem que conversar Tem que dialogar Com setores Mas ele é firme Nos valores E é o que ele mesmo Andou dizendo aí Inclusive a Gazeta Publicou Um texto muito bom Do Daily Signal Sobre isso A diferença O diferencial Da Flórida hoje E o diferencial Só para deixar O nosso ouvinte a par Ele olhou o objetivo Ele é bem numérico A Flórida foi O maior recipiente De imigração interna Nos Estados Unidos Quase 40 bilhões Bilhões de dólares Migraram de Basicamente Nova York E Califórnia Para cá A Brickell ali Está virando um hub financeiro A pandemia A pandemia ajudou em parte Isso Não só pelas posturas Racionais E liberais Do governo Do Ron de Santos Como Pelo fato De que É o Sunshine State É um clima melhor E tudo E as pessoas descobriram Que podem trabalhar De forma remota Então a Flórida Foi o grande Beneficiado Com Estado beneficiado Com essas mudanças E aí Ele está seguindo Essa postura Com certa firmeza Nas coisas que interessam E essa reportagem Do Dele Signe Não mostra exatamente isso Ele falou assim Citando Eisenhower E outros líderes Do passado Falando assim Olha Você vai Você vai Levar em conta Aquilo que é melhor Em termos de resultados Para o povo Não vai ficar fazendo Experimentos Megalomaníacos E o grande Benefício Do federalismo americano É que você pode Fazer pequenos experimentos Então olha O que está acontecendo Com a Califórnia Opa Olha São Francisco Opa E você vai aprender lições Então você não vai Virar Um cara Que vai defender Movimento Antimanicomial Que nem um louco E soltar tudo Que é maluco Na rua Porque olha São Francisco Você não vai fazer Uma política De abordagem De polícia De que O bandido O marginal É um coitadinho E até mil dólares De roubo De furto Coitadinho É um misdemeanor Então não merece Nem punição Porque olha O que está acontecendo Com Los Angeles Então O Ron DeSantis Observa Aquilo que está funcionando E aplica E no caso Da pandemia Ele foi ali Um líder Ele foi alguém Que virou e falou Não Isso não está funcionando Geral E eu Eu vou ser Uma voz Dissonante Porque eu vou Defender a liberdade As escolas Se mantiveram Abertas As crianças Precisam estudar As estatísticas Não corroboram Com essa histeria Com esse pânico Então ele foi ali Alguém muito firme Nessa defesa De valores E claro Ele também aprendeu A ser político Ele é político Então ele tem um lado Que ele absorveu Do trumpismo Que é o lado De por exemplo Comprar a briga Com essa imprensa Militante Com essa coisa toda Com essas elites Com as big techs Com essas elites financeiras Que vivem de Sentimento de culpa E visão estética De mundo E ele faz isso De uma maneira Muito inteligente Muito inteligente O trump Eu acho que ele Foi muito necessário Num momento ali Dos Estados Unidos Até para expor A podridão toda Desse sistema Mas o Ron DeSantis Me parece Que num segundo estágio Ele é mais estratégico Da forma que ele compra As brigas Então por exemplo O que ele fez Essa semana Que deu o que falar aqui E que foi brilhante Ele pegou dois aviões Encheu de imigrante ilegal Da Venezuela E mandou Para uma vinícola Onde o Obama Recentemente Esteve passando férias Na Califórnia E falou Toma Com base na lei De divisão De imigrantes Internos Nos Estados Unidos E mandou Para uma Sanctuary City Que é uma dessas cidades Californianas Que viraram Santuário De crime De imigração ilegal E tudo mais Porque protegem Da lei federal Então ele mandou Para lá 48 imigrantes Ilegais É genial É genial Para onde estava o Obama Então de novo O cara está Esfregando na cara Dessa mídia Cínica Hipócrita Toda a sua hipocrisia E falando assim Show me the money Put your money Where your mouth is Vocês vão ficar Fazendo um discursinho Toma aqui a realidade Então de novo Jones O resumo da ópera Para mim É que o Ron de Sandes Incorpora Como nenhum outro Político hoje Que eu observe A máxima do bom senso Versus a ideologia Bom senso em si Não é uma ideologia Assim como os grandes Pensadores conservadores Sempre defenderam Que o conservadorismo Não é uma ideologia Conservadorismo É uma espécie De manual De sobrevivência Conservadorismo É uma coisa É um São diretrizes Que apontam Para aquilo Que vem funcionando E como você deve abordar Se você quer Propor alguma mudança O ônus da prova É seu Faça isso De maneira cautelosa Faça isso Com prudência Porque a coisa Está funcionando Sobreviveu Ao teste do tempo Então O conservador Ele é alguém Que ele Ele leva em conta Os valores disseminados Perante a sociedade Ele leva em conta A necessidade De você Não Mexer demais Ali Com Com a moral Da população Ou seja Não vai vir Com um discurso Radical De que menino É menina Dependendo do que pense E jogar isso Não Você vai levar em conta Você vai tatear Você vai tateando Você vai levar em conta A receptividade disso Na população O que esse povo Pensa O que esse povo Quer Ou seja Ele se coloca De uma maneira Muito mais humilde Do que o progressista Revolucionário Como um servidor Do povo E não como um líder Espiritual Um guia Um guru Que precisa apontar Para onde a história Deve estar mirando E que quer empurrar A história De maneira Extremamente Arrogante Que é o que É um típico progressista Pensemos No pavão supremo Que confessa A sua intenção Então de novo João de Santos Escolhi Moro aqui Há sete anos Sou residente floridano Escolhi bem Para caramba Porque hoje em dia Virou Sim O grande foco De resistência A insanidade Coletiva Que tomou conta Não dos Estados Unidos Do mundo Ocidental Ocidental